Agora tem voz Tem dublagem, né? Sim Beleza Sempre lembre Tá, mano, esquece Tem aquele Tem Agora chegou a hora da verdade Agora Salva logo aqui Vai fazer assim que dá certo Mana Eu achando que ia ser o Ah tá, isso é só pra acender o Tem alguns pozos que você tem que fazer Tá Tem que lembrar sempre do Ué Sério que tu já tá Vou fazer um portagrama agora É só fazer essa mãe que dá certo Bom, é quando chegar Aquela espada que paralisa, né? Que tem as estrelinhas Ali sim vai ser legal Que é no segundo mundo É, aqui eu vou logo Preparar aqui pra treta Ah, os caras são mais fracos aqui Eu sei qual o caminho já Mas eu não vou Ficar o negócio no meu olho Bem nessa hora Bem na hora da treta Eu vi o negócio Entrando no meu olho Peraí Bem na hora que o carro Tá com a espada já pronta Pra dar uma Dá uma facada Já O negócio entra no meu olho Dentro do meu olho aqui Ai ai Enfim Vamos então explorar agora Eu tenho qual caminho já Mas eu vou só explorar Pra saber se tem mais alguma coisa Que eu perdi Joguei, joguei Quando era criança Não dá pra saber tudo que tem nele Como é que eles não me viram Tá, deixa eu vir pra cá Pra ver Tá Só Tem alguma coisa mais aqui Tá Ah, eu perdi Do outro lado Sem querer Tem alguma coisa mais aqui Eita, também foi um choque aqui Pula não, tá Só pra saber o que rola aqui fora Não tem nada aqui Só pra Mudar aqui E Ver a decoração Pessoalmente Nem lembrar dessa corrente aqui Tudo mais E aí E aí Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto